A jovem Paloma Pereira Grangeiro de 25 anos segue internada no hospital de Itaporanga. Ela sofreu um tiro na noite da última terça-feira, 30 de maio, quando seguia para a caça de uma amiga no loteamento Balduinho de Cavalho. Um homem apareceu repentinamente no local, atirou contra ela e em seguida fugiu. A bala atingiu o tórax da vítima e perforou o pulmão onde permanece alojada. Apesar da gravidade da lesão, a jovem ainda não foi removida para um centro hospitalar mais avançado, mas aparentemente está bem. Paloma foi mãe recentemente, uma filha dela nasceu há um mês. Constantemente, a menina é levada pela avó para ficar com a mãe. A criança ainda depende da amamentação. A mulher tem mais três filhos que estão sob os cuidados da família paterna em João Pessoa. De acordo com familiares da vítima que residem entre a Vila Mocó e o Balduíno, a jovem não tem nem amizades com ninguém e é possível que tenha sido confundida com outra pessoa. A autoria do crime é desconhecida.